Pessoal, vamos filmar mais um vídeo hoje, vamos filmar o leteiro pra vocês, mas dessa vez vai ser as pinturas Da outra vez a gente não desceu até embaixo, dessa vez a gente vai descer É as pinturas nas pedras, mas dessa vez vocês vão ver aí, vamos acompanhar o vídeo até o final pra não perder nada Porque tem muita coisa aí né galera, pra gente ver Vamos chegar até lá e filmar mais de perto pra vocês Vamos lá escalar mais uma vez Já vai deixando o like no vídeo Vamos lá, ó, subi na ladeira, subi na ladeira Vai Deixa o like galera, quando chegar lá eu volto Já tá tarde, já é, se aproxima já das 6 horas Que hora é Carla? Nós saímos de lá, de casa? É 4h20 quando eu saí 4h20? Já é 4h30 eu acho Aí, daqui da casa da mãe da Carla É 40 minutos, 30 minutos, meia hora Dá um salve pessoal, dá um salve aí Vamos do um buzeiro Se aproximando aqui do um buzeiro O buzeiro aí da cerca Aqui nós vamos pro dentro, ó, nós vamos pro beira de estrada não É trilhando tudo, né Carla? Passada Você tá correndo, hein? Né Valéia? Mostra aí pra mim O buzeiro aí da cerca, né Valéia? Vamos lá Bora, corre E é correndo mais, viu? Fazendo exercício aqui pra lá Vamos correr aqui Ao invés de ser meia hora nós gastamos 20 minutos aqui pra lá, viu? Por dentro Pessoal, acho que vai pegar ventando aqui só aí Que tá ventando bastante hoje Mas vamos gravar aí pra vocês, viu? Só pra dançar aqui no buzeiro Dá um tchau, mano A bonuzinha veio hoje com a gente Nos comentários ela deixou Mas rapaz, vocês foram nem me levaram Hoje ela veio junto com nós Se aproximando já do leiteiro aqui Leitreiro Do sítio Conceição Não é leiteiro É leitreiro Os pessoal ali deram perdida a gente Valéia, a mãe dela A Manu Mas agora encontramos É os pessoal aí Puxa a ronda aí, Valéia A gente veio pelo outro lado Porque da vez que a gente veio aqui É... Foi a gente aí pro outro... Pro outro caminho O dia que a gente veio aqui A vaga deu uma corrida atrás da gente Foi pequena não, viu? Não deu pra gente gravar não A gente gravou, mas não botou no canal Olha aí Chegamos Tem um lugarzinho desse aí, tem? Cuidado, vê-se Cuidado Cuidado, cara Tem um canto melhor de passar aqui, cara Por ali, ó Então vamos lá, Ramon Tentar encontrar aqui Por aqui, cara Não por aí não Aí é melhor de passar? Eu mesmo vou encontrar É outro melhor Vou tentar descer Que eu faço mal pra vocês Se a gente não gravar, não vai pro canal, não Só vai se a gente conseguir Aqui é melhor Vai pra onde, Manuela? Oxe, quem passou ela? Acho que foi carro, né? Acho que foi carro, eu acho E aí vai Aqui é melhor Pode descer por aqui, não? Aqui é melhor descer Mas melhor aqui E aí, onde é que fica o litírio aqui? Deixa eu mostrar pra vocês, beleza? Fica no vídeo aí Outra vez que a gente veio A gente ficou lá em cima Aqui, ó Olha o pessoal aí descendo O Nando Nossas coisas Vai descer aí E a Valéria? Não, também que eu levei Mas não, na vez Descei mais Que foi Que nada a limpeza Olha Olha O avião O avião Que lindo A Valéria já tá ali Tirando foto Não perde tempo, não Gente, olha como é lindo aqui Isso aqui, olha A gente vai já mostrar As pinturas Que os índios fizeram aqui Quando eu habitava aqui Na Pedra do Leiteiro Manuzinha Olha como é Aqui é bem lindo, né? As pedras grandes Aqui é bom pra tirar foto ali Onde o Manu tá? A Valéria tá com medo de descer, parece Perigoso também O cara tem que Tem que ficar atento É, apresenta o vídeo aí pra eles Vamos pra onde agora? Você é nossa guia Você já faz Já fez Já vem aqui oito vezes Não segue Vou ensinar a vocês Quando vocês vêm nessa pedra Aqui, ó Vocês seguem pra cima Vai Assim Vai, por aqui A linha Você já é assim, né? Vai, segue Por aqui, menina Tu vai cair Vai, Carla, só Só por aqui Aboi Aboi Olha essa louca aqui Vamos lá Agora vamos pra Lagoa Vem, Carla Como é que eu vou Com o celular na mão? Vou ter que me virar aqui Que ninguém tá me ajudando Pega o celular Pega A gente vai mostrar ali A lagoa que tem De tomar banho, né? Quando dá cheio As pessoas vêm pra cá Tomar banho Se divertem bastante Aí, né, Valéria? Né, Manu? Ó Uma cama Dá pra dormir aí, hein? Tem que estar aqui Pra vocês virem, ó Olha esse largeiro aqui Dormindo Já tá frio Vamos lá Lá cheio É muito lindo, né? É porque aqui febe Vamos adentrar Aqui é bem É... Movimentado, né? Às vezes Da outra vez que a gente Veio aqui, né? O último vídeo que a gente posta A gente não gravou aqui, ó Nesse local aqui Onde a gente tá gravando pra vocês A gente gravou lá em cima Lá de cima A gente veio aqui também Só que eu fiquei com medo De descer Ah, então Por esse foi o motivo De a gente não ter gravado aqui Nessa... Aqui é muito mais bonito, né? Do que lá em cima Verdade Lá em cima também é bonito Ver a paisagem A pedra bem grande Eu nunca vi E aqui vem umas pedras Aqui embaixo Se aproximando aqui, pessoal Ela gola Eu nunca fui ao outro lado Ah, agora eu vejo Oxi Depois já vai Como é que eu vi É fundo aqui, será? Olha aí Não é fundo não? Como é que tu sabe? Tu não é? Porque eu já tu vai banhar aqui Tu vai banhar aqui já? Não, porque tá rosto Porque... Porque fica com água, né? Mas... Não, porque fica aqui, ó Porra Já? Aqui, ó Vai pra pé Pô, deixa a água bem limpinha, hein? É Era feia dessa e nem eu tomando banho Eita Esse coruru aí Que não tá querendo descer pra água Porque nós tá aqui Vamos descer mais, bora? Vamos descer mais Vamos descer Mais pra aqui Essas bandas E vamos subir a Índia Pra mostrar os desenhos aí pra vocês, beleza? Então fica no vídeo Os desenhos do que, Carla? Do vídeo Pera aí Pera aí Pra mostrar uma coisa a vocês Gente, você tem que vir aqui ver Olha o galerão que ficou Igual em sua coruza Galera, não perde tempo pra tirar foto Mostra o que, mano? Gente, você tem que ver No pé de uma criança aqui, ó Que morreu aqui, ó É É mesmo? É um pezinho de um bebezinho Que morreu aqui, ó Morreu Esse foi o pezinho Ele morreu aí por quê? Porque ele caiu Caiu? Foi É verdade Olha O pecinho O dedinho Nossa, aqui, mãe É É mesmo? É mesmo, olha É verdade, galera? Tem mais alguma coisa aqui? Não, se tiver A gente não consegue Será o pézinho do nosso senhor, né? Quando ele andar no mundo? Eu acho que sim, Luiz Pode ser o pé dos dois O que morrer aqui Quando o nosso senhor andar no mundo Dá escalada É, mas escorregando, né? Confia demais em lajeiro É, galera? É perigoso O que é isso aí? Um pé? Hum? Cadê o pé? Esse pé é um pé de quê? Pé de criança? Um pé, isso? Aqui, mulher, ó Isso não é um pé, não Isso aí era Era quando a mulher lavava a roupa aqui Aí botou o sabão O sabão derreteu E fez esse furo Olha só Tem água aqui, ó A mulher fazia o quê? Pegava com a mão direita Eu tô com a esquerda Segurando o celular Botar o sabão aqui E pronto O sabão derreteu Ok Diga Olha Aqui, ó É não É não Rapaz, esse bicho é Esse Esse leitreiro é É um pé É por aqui que tem um pé É fantástico, né? Vamos descer E vamos lá mostrar os desenhos E a casa da princesa, né? A casa da princesa É bem comentada aqui Olha Aonde? Olha aqui Olha É, já veio chuva Vem que esse pé de planta aí? Olha o jardim lindo aqui, ó No lugar do Jardim lindo aí, ó Olha No lugar do leiteiro aqui, ó Na localidade do leiteiro Olha É o que é coroa? Coroa, cara Arrumaça Olha Olha O que é coroa? O senhor tá dizendo O que é coroa? A magatixa A coroa Coroa A perfeita, a coroa é de Bisketa? Gente, eu não gosto que eu chamar de coroa Coroa é de Bisketa? Vem, Vata Eu sou Eu tenho coragem Se tu subir aqui Vem que tu tem coragem Se tu subir aqui Mostra pro povo aí Que tu é corajosa Rapaz, eu vou subir Pra mostrar que eu sou mesmo Olhado Aqui não tem medo de nada, não Eeeeeee Mas não fala o crucifixo O crucifixo Crucifixo? Assim, ó Ah, venci Gente, eu vou vencer Acaba o pau Não consegue não Eita Ux, ela não Tirando lenha pra levar Pra fazer o fogo Eita, mulher valente Eu posso me dar Cuidado, mano Ó, mulher valente Vem tirar lenha Ah, o que Valera tá dizendo O que? Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Mãe vai tirar lenha Aqui no lanceiro Olha os cadeiros Olha o que dá dos cadeiros Olha os corais subindo aqui É, olha Mas quem criou a coragem Tá vendo? Bora Que é aquilo ali, hein Eu não tô acreditando No que eu tô vendo, não Olha Não acredito que Valera endoidou A gente vai embora E ela vai ficar ali Fazendo essa mãe mota Ó, os nordestinos Vem pra cá Passando vergonha aí no letreiro Tchau, fica aí Essa menina não tem limite, gente Sério Cuidado que o letreiro é perigoso Vou só pôr o marco sem ler Voltas? Voltei Pagou, hein Pagou o mico já, hein No letreiro? Não paguei não Pagou o quê? Eu não desco nada a ninguém Eita Fatada boa Vamos lá mostrar os desenhos Bora E aí, gente Deixa o like aí Porque Valera é muito Sem limite Vai, mano Mostra aí o povo Vem Valera Deixa eu focar Olha aí Aqui dá pra ver Ó, tem uma espécie de Uma estrela, parece Um sol, uns risco, né Vamos subir É o quê, Manu? É um sol e umas letras Umas listras Só que a gente não consegue saber como é Porque as letras não são portugueses Aí tem uma bola e também tem um sol Tem tipo um S, uma letra um S Tem uma bola, tem um sol, tem uns... Tem uma lua, uma lua ali, ó Dá pra ver, dá aí, mano Aqui, ó Vocês têm que... Sabe por onde tu vê, Carrinha? Hum Se tu... Não tem os cantos aí da roca... Da... Aqui, ó Tem aqui Olha, menina Não, vocês não podem entrar aí, não Vocês têm que ir por aqui É no meio do cabo que é alto, menina Você tem que ir por aqui, gente Aqui, ó Vocês têm que vir por aqui Pegar nessa loca e subir Hum Minha, é no meio do cabo que é alta Mas, mas... Mas... O que vocês querem dizer? Pra mostrar de perto? Não, deu pra ver Deu pra ver bem... Bem nítido mesmo Peraí, né? Olha, vocês têm que subir aqui, ó Têm aqui, ó Deu Como vocês são alta Vocês sobram aqui, né? Sobram aqui, né? Não, deu pra ver Deu 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 Vocês narraram Ficou bem... Bem da hora a narração aí Mas tem ali, ó É um só É uns risco, é, Manu É, vou mostrar vocês, né? Aqui, esse lado também, né? Lí, gravar? O qual? Esse aqui, ó Esse? Aham, esse e o outro aqui Da palma E esse lado aqui também, né? Sim É Ó, o sol Eles fizeram esse coquet, hein? Isso aí não tem da... Ó, deixa eu ir almoçar aqui, ó Põe umas quintas Bora, Manu, vai Pode seguir aí Manu é nossa guia Tem aqui também, Manu? Aqui só tem um sinônio Ah, é uns riscos, né? Só que há gente que não entende, né? E aqui também tem, ó Olha, aqui tem um sol Então consegue traduzir Olha, tem duas que vão conseguir enxergar Porque já tá apagando É, um sol Isso mesmo E a cabeça também Tá esquentando Olha, gente, aqui é a coisa que tá pensando aqui É aí, né? É baixo O cara passava aqui? É Tu é doido E essas coisas aí no chão é o que, hein? O cara passou aí, foi? É bosta O cara passou aí, foi? E nessa pedra em cima Se a pessoa entrar A pessoa fica presa Se chama algum Algum palavrão, né? Não podem Diz a lenda Naqueles anos 90's Só que eu não acredito Acredita não? Acredito não E nenhum teste quer fazer, não? Teste eu quero, mas mãe não deixa Presta não A gente desafiar o Essas lendas aí, é Barril Se tiver gostando do vídeo Já deixa o like, pessoal No vídeo Ei, vamos cuidar Vai dar seis horas, viu? Para de tirar a foto Abro o carro Mas ela vai ficar cega Mano, não perde o tempo Que foi a fase mais difícil Que a gente teve que encontrar Para subir E subir E a mostrar a vocês O desenho Então vocês tem que deixar muito like E se inscrever no canal, viu? É isso Tchau Vamos lá Olha, gente A gente já está subindo aqui Eu ia subir aqui em cima Vamos mostrar aqui de cima A gente tem que subir lá em cima E eu vou puxar a Manu Vem, Manu Tu vai? Fica Dá pra ela filmar Olha, gente Essas pausagens Olha aí, gente Os desenhos Para quem nunca viu Tinha vontade de saber Qual era esse desenho Quem fez esses desenhos Então Segundo as informações A gente sabe que Foi os índios Quando habitavam aqui Nessa Nessa região aqui, né? E eles fizeram esses desenhos Eles habitaram por muitos anos aqui Ali, como vocês podem ver Ali tem uma bola Um sol Faz muitos anos aqui Esses desenhos Ali também, olha Você pode ver Deixa eu ligar o flash Para vocês verem aí, ó Ali também tem mais alguns desenhos Mas não vai dar para enxergar direito Vocês aí Não sei se vai dar Olha Aqui mais na frente Tem uns desenhos aí Então é isso, pessoal Deixa o like no vídeo E essa foi a nossa trilha aí Mostrando os desenhos aqui Da Brasileiro E essa foi a nossa trilha aí 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 Obrigado.